Os amigos do Ferraz de Vasconcelos, Praça de Ferraz, ali próximo à estação de trem. Aqui está a Avenida 15 de Novembro. Quantos vídeos eu gravei na Avenida 15 de Novembro? Muito vídeo. Dá início a gravação e conteúdo para vocês, meus amigos. Tem uma estátua aqui, o senhor com uma espingarda. Aqui é a história de Ferraz. Hoje aqui em Ferraz é um dia de terça-feira, um dia de movimento. Aqui tem uma banca, acessório, aparelho celular. Caminha comigo, gravando. Centro de Ferraz de Vasconcelos. Avenida bem calçada. A estrutura, o alicerce, complexa. Aqui tem as pessoas reunidas aqui, ó. Fazendo as entregas. Na rua, 15 de Novembro. Centro de Ferraz. Olha aí, meu amigo aí, ó. Obrigadão, sua atenção. Obrigado. A Avenida 15 de Novembro tem as principais lojas aqui no centro de Ferraz de Vasconcelos. Loja de roupas, sapato, confecção, aparelhos eletrônicos, domésticos. Meu prazer imenso gravar essa cidade bonita. Ferraz de Vasconcelos. Principal Avenida 15 de Novembro. Aqui na rua Tomé Avenida tem loja de cama, mesa e banho, toalha para mesa. Por vim, conheci aqui a Avenida 15 de Novembro. Centro de Ferraz de Vasconcelos. Cidade Ferraz de Vasconcelos. O que que é entre Goianazes, Poá, Camombo e Ana Suzano. Mas esse vídeo é gravado na rua. O centro de Ferraz de Vasconcelos. Meus amigos, aqui fica uma gravação para você. Aqui é a Avenida 15 de Novembro, centro de Ferraz de Vasconcelos, tá bom? Muito obrigado a sua atenção. Sua rica pessoa, seus olhos bonitos, tá bom? Deus te abençoe muito, tá bom? Obrigado você mesmo.